Oi e aí galerinha ligado no canal Beleza eu vim fazer o vídeo aqui para vocês mostrar novidade que chegou aí para não para gente aí eu vou estar abrindo aqui com vocês para ver chegou agora para mim gravar a primeira da novidade aí mas uma das novidades que eu consegui comprar galera eu tô juntando dinheiro pouco e para comprar essas coisinhas para o canal mesmo vai me ajudar muito na aqui é um agora chegou uma câmera nova câmera que vai dar para mim ficar lá na cabeça tá ligado com uma já tinha assim tinha que eu tinha comprado que aguardando a hora de comprar a câmera eu vou estar abrindo aqui para vocês eu não vi ainda não 4k sports ultra HD 30 de FPS tá bom 64 gigas só wi-fi ela tem wi-fi e esse não sei o que aqui ela é para esporte né como era muito bonita aqui ó vamos ver aqui para ver se ver algum brinde junto eu comprei pelo Mercado Livre a compra chegou é muito acessório muito acessório mesmo que nem cinco que isso aqui alguém cabo galera ali que que vem nessa câmera olha o quanto de coisa que vem nessa sacola só a câmera é essa daqui ó mas tem um suporte ó deixa da própria câmera eu tenho que aprender como tá essa aqui ó e o fixador dela de sai lá naquele aqui nessa aqui tá vendo essa peça aqui quando você compra assim que ela vem assim tá vendo ela vem só com essa parte então essa aqui ó é o fixador dela ó e fixa aqui tá vendo ela cabo certinho aqui aqui ó tá vendo tá vendo esse é fixador esse aqui eu não sei o que é e muita pecinha eu vi outro suporte de segurar ela acredito aqui ó vem com a cinta tá vendo não deve ser uma cinta dela própria para segurar o suporte dela mesmo para segurar não tem muitas pecinhas não sei eu tenho que ver manual para ver se aqui ó e assim eu acho que esse aqui é o cabo de carregadora olha lá carregou para segurar a cinta ela virou aqui se ela você não tem uma fonte eu vou te comprar e como é essa por que ela já vem também não eu já venho com acessório mas ó eu tenho aqui agora na pessoal deve ser esse ou para outro tipo de armação para ela eu vou ter que me lidar com isso aqui eu vou ter que me lidar com ela galera para poder aprender gravar com ela é só liga aqui eu não sei onde liga tem que ver manual botão da frente não ligou carregado mas isso aí galera eu só queria fazer um vídeozinho curta precisa novidade do canal vamos ver se vai melhorar a filmagem voltar aprendendo a mexer com ela tá vou dar uma olhada nos manual aprendendo a mexer com ela vem isso aqui ó indicando aqui que é para capacete tá vendo ela pega fora do acessório é só uma capinha aqui ó para cada modalidade o tipo de coisa entendeu então ele vem o acessorinho dela 2.0 não saiu também isso aqui para ver o manual indicando como é que funciona mesmo me diz tudo aqui ó micro cd onde vai o que o que é aqui para ligar então o que eu aprendi aqui o que ela tá descarregada o que dá carregada nela e deviam mandar com uma carga né para ver que não está funcionando ou não ou é pouco mas isso aí galera eu vou falar um pouco mais dessa câmera pra você tá bom mas é isso aí deixou lá e aí se inscreve que quando for inscrito vai ter vídeo aí final semana detectorismo vou tá indo aí para a beira do rio e vamos que vamos voltar vindo para o local montanhoso aí né montante sentido também vou tá indo para praia tem mais vídeo para fazer também procurando umas urquilhas tem muito vídeo ainda vai sair no canal legalzinho beleza ligado aí para alguém que brinca aqui umas coisinhas nada a ver que eu nem sigo aqui que isso aqui ó e muita peça dessa dia não é isso aí galera beleza deixe seu like aí se inscreve tamo junto e nó